Eu e o Carlos estamos aqui para trazer uma novidade para você. Você emite nota todos os meses? Que tal fazer isso em apenas 3 cliques usando o seu celular? Agora você pode. Nota rápida é mais um produto da Market Up. Explica para a gente, Carlos. Fernando, é assim. Se você é um prestador de serviço, se você é um profissional liberal, se você precisa emitir uma nota em 3 cliques, em 5 segundos, essa nota vai estar emitida. Você coloca só o CNPJ ou CPF do destinatário, você já vai escolher o serviço, o valor e enter. Automaticamente, o tomador de serviço recebe a nota, o seu contador e você. É muito rápido. É muito rápido mesmo. Para você ter acesso a tudo isso, é só você baixar o aplicativo do Nota Rápida na loja de aplicativos do seu celular ou, mais fácil ainda, você aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela e pronto. Fácil e simples, você vai ter todas as suas notas emitidas em apenas 5 segundos. Nota rápida é rápido mesmo.